Vamos! Você jura que você vai me levar no shopping com essa roupa de piriguete? O que tem de errado com a minha roupa, gente? Uma roupa tão simples. Pode trocar. Não sai com você assim. Ainda mais com essa pochete. Que pochete, menina? Só que não é pochete, não, sabia? Falou na sua barriga, mãe. Encolhe. Você não tá podendo usar a roupa que macha a sua barriga, não, sabia? Ao ser chamada de velha, a Ângela Cristina encolheu a barriga e pá, viu pra ignorância. Porque senão eu não vou te levar em shopping nenhum pra comprar roupa pra festa de amiga nenhuma. Ô, mãezinha, você tá linda, dá uma brincadeira. Fred Lourdes, olha aqui, saldo de calcinha. Para os filhos, mãe tem que ser uma mistura de mulher maravilha com mulher indivídua. Mulher tem calcinha puída. Existe uma regra fundamental. Jamais pagar mico. Confessamos que às vezes faltava sutileza a nossa heroína. Ela era discreta como um hipopótamo no aquário. Eu quero olhar essa loja. Não aguenta essa loja que eu gosto. Tá. Boa tarde. Ah, olha que linchinha. Correndo. Uma amiga minha me indicou. Essa loja é ótima, é muito mais barata. Olha isso. Eu odeio o laranjo. Eu odeio o laranjo. Mas, de lógico, eu não tava secando. Claro, você que é chique. Sou eu mesmo. Sou podre de chique. Ah, bonitinho. Odeio babados. Ah, esse tá muito elegante. Sério, mãe. Só se for pra ir pra igreja, né? Tá ótimo. Obrigada. Obrigada. Amor, eu queria um vestido, assim, feio de purpurina. Preto, básico. É, exatamente. Muito assim. Fala aí, Malu. Você acabou de perguntar aqui. Você tá, sabia? Praticamente. Quer dar uma volta aí no chave pra gente? Ah, não dá. Vocês foram minha amiga. Fala sério, hein? Fica aqui a escada rolante, né, minha filha? A ideia não é essa. Calma, menina. Espera aí. Ai, que lindo. Minha filha, mas isso não é pra você. Olha esse. Ai, ficou uma graça. Ah, não. Não gostei, não. Tá parecendo uma miniatura de mulher. Imagina, a gente aperta aqui, ó. Aqui na loja mesmo, a gente faz de graça, viu? A gente pode fazer a bainha. Não, não. Não gostei. Por favor, eu gostei. Mas eu não gostei. Como sou eu que vou pagar, você pode experimentar. Então, olha, tem esse rótulo, que é lindo. Viu com pedra. Ah, tem esse aqui. É mais jovem, assim. Ah, é animal print. Última moda, mãe. Vou provar. Tá. Tá bom. Ai, ficou lindo. A gente tem uma sapatilha aqui na loja que vai ficar incrível com essa roupa. Última moda. Não. 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 Oh, sério, mãe. Tem esse. Esse aqui vai ficar lindo, né? Olha que linda. Acho que você vai gostar, né? Eu sou bem bonitinho. Tico mesmo. Bem bonitinho. Hum, agora você me beija, né? Ser mãe tem mais altos e baixos do que vida de alpinista. Mas coração de mãe é grande. Perdoa sempre. Mãe, você jura que o bandido vai? Vai sim. Chamei ele o bolha. E o bolha também? Ih, acho que o bolha tá afim de você. A Carol me falou. Eu nunca pegaria o bolha. Sou muito mais lasanha. Lasanha é meu, vitrineira aí. Ele é seu só porque é seu aniversário, né? Maria de... Que conversa é essa? Desde quando você pega? Deixa eu ir, Alice. Não pego ninguém, é modo de falar. Não sabe que eu sou BV e BVBL? BVBL? Boca virgem de beijo de língua. Não tô preparada pra isso. Vai precisar de um copo d'água ou de 12 calmantes. 13. Relaxa, Alice. Todo mundo vai. Quem que você acha que vai? As Colt, a Garcia, a Nabuco, a Parkinson, a Zita... Peraí, Maria de Lourdes. Você ainda está pendurada nesse celular? Os seus créditos vão acabar. Eu já te avisei que eu não vou comprar até o mês que vem, hein? Você não sabe o que vai encontrar com essa menina na escola, na festa dela? Abaixo mesmo. Maria de Lourdes, desliga isso agora! Deixa eu ir, Alice. Minha mãe tá com uma caca hoje. Tá muito abusada, hein? E aí... E aí...